Fala meus queridos, tudo bem? Sejam aqui muito bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você está assistindo o nosso vídeo, mas de início eu quero te pedir o like que é mega importante e caso você seja novo, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Feito isso, vamos para a notícia. Galera, infelizmente morreu na noite desta segunda-feira, dia 23, o seu Francisco, o pai do Zezé de Camargo e Luciano. Ele morreu aos 83 anos de idade em decorrência de uma instabilidade hemodinâmica e parada cardiorrespiratória. Essa foi a nota emitida pelo hospital. A notícia foi confirmada para a revista Quem pela assessoria de imprensa da dupla, que mandou um comunicado oficial da família Camargo. Abre aspas. Foi embora um homem simples que deixou um grande exemplo de superação com um legado de honestidade. Fecha aspas. Diz o texto. O velório será às 10 horas desta terça-feira, dia 24, e o sepultamento às 17 horas no cemitério Jardins das Palmeiras, em Goiânia. Luciano de Camargo, dupla de Zezé, não comparecerá ao velório. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor. Luciano contou que testou positivo para o novo coronavírus na última quinta-feira, dia 19, e chegou a falar da preocupação com a saúde do seu pai. O seu Francisco estava internado desde o dia 10 de novembro após sentir dores no intestino. Ele chegou a fazer uma cirurgia de emergência no último dia 14 para estancar um sangramento no órgão. Em fevereiro, o seu Francisco já tinha ficado alguns dias internado em um hospital. Na época, Zezé publicou fotos com o pai e agradeceu o apoio dos fãs. Então, galera, aqui fica os nossos sinceros sentimentos a toda a família do Zezé. Também deixem aqui vocês uma mensagem de apoio nos comentários. Essa família que a gente sempre acompanhou, ouviu a história, né? A gente sente também essa perda. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço no coração de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.